Os vírus sofrem mutações e quando eles sofrem mutações que se provam ao longo do tempo que elas são mais permanentes, que elas são persistentes, elas constituem uma variante. Essa é uma história natural do vírus e as variantes são alterações do vírus que podem ter características diferentes. Então a OMS faz uma classificação por meio de um grupo de expert entre variantes de preocupação e variantes de interesse de saúde pública. Aquelas variantes de interesse você tem que ficar olhando para ver como é que ela vai se comportar, no caso mais recente, a gente já teve outras variantes que são variantes de preocupação e que trouxeram bastante discussão no mundo, mas a variante Delta é diferente das outras. Ela é diferente por quê? Ela é diferente porque ela é mais transmissível, o vírus está mais adaptado e ele se transmite com pelo menos duas vezes mais facilidade do que as demais variantes. Isso quer dizer, na prática, que a gente está vendo variante Delta na imensa maioria dos países do mundo hoje. A gente está vendo ressurgimento de surtos ou aparecimento de casos em países que já estavam com a situação mais sob controle. Ninguém está totalmente sob controle. Nenhum país do mundo tem cobertura vacinal suficiente para dizer que toda a sua população está protegida. Nenhum país do mundo temor mais qualidade à cinco anos. Nenhum país do mundo temor mais de 2 mil é por squarem-virem. Essa gente é muito maisobre para mostrar mikrofondes. dieseję blush empracia.